Amai, Deus no beclai, não me pergunte porque que eu fechei, Mandara, eu te quero na terra baixando, Mandaraçu, Keremikaia Pérgia, tô criando a providência no meio do deserto, Mandaraçu, Katuquimianda, Rabacaya Pérgia, tô levantando a mulher longe do outro estado, Mandaraçu, Keremikanta, Rabacaya Pérgia, para cumprir uma obra de Rassumianai, sobre a tua vida de canta, te trouxe esta noite para o santuário, para te dizer a obra que eu tenho na tua vida, ela é para explodir na terra o movimento do meu espírito, Katuquimianda, Rabacaya Pérgia, eu vou te usar com fogo na terra, eu vou te usar com ousadia, Katuquimianda, Rabacaya Pérgia, eu vou te usar com fogo na terra, eu vou te usar com fogo na terra, Tchau!